Cheguei galera, tudo show? Marcos Rolador aqui de volta com mais um vídeo na série do jogo Life Strange Before Storm, vejam só, a Chloe já pintou uma parte dos cabelos. Estamos aqui no último episódio, galera, episódio 3, e vamos continuar exatamente de onde paramos, sem... Sem muito lero lero, vamos continuar, obrigado a você que está acompanhando a série, não esquece já de deixar aquele like, que ajuda bastante, e bora, é dia das mães. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 David Madsen. Hum, a mamãe parece bastante feliz agora. Vamos dar aquela curtida na cena que o jogo permite, depois ele volta a mostrar cenas repetidas, e aí a gente sai. Será que ela vai pensar mais alguma coisa? Vambora. Vamos lá, coragem, menina. Eu fiz, mas isso é... é algo diferente. Nada disso importa agora. Oh, eu estou muito feliz de ver você. Boa ver você, Chloe. Chegar para casa foi uma decisão inteligente. Feliz cedas mais. Feliz cedas mais. Feliz cedas, mãe. Obrigado, caramba. Eu... Eu... Eu não encontrei nada. Aperte de casa é suficiente. Eu só estou aqui para pegar algo. Então eu... Eu... Eu tenho que ir. Eu não sei. Queria que você me d奶a o que você está com. Eu... 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 Eu só estou estar quessando a Rachel. Oh... Como é, Rachel? Eu estava falando ao David sobre a jogo, e você estivesse no jogo. Não sei. Ele vai pedir desculpa? A melhor ideia. Você já prometeu. Chloe, eu fiz um acordo com a sua mãe para confiar com você desde agora. Sério? O que significa isso? Isso significa que, de hoje em dia, eu vou levar você a sua palavra. Então, se você diz que você não está bebendo ou bebendo, então eu vou deixar você estar. A ideia é que você deve se sentir confortável aqui, Chloe. O David não vai te perguntar, e nem eu. Mentira, ele vasculhou o meu quarto. Ótimo plano, pessoal. O David está lendo na sua frente, mãe. Ele procurou minha sala. Você perdeu qualquer direito à privacidade quando você... Chloe, eu pedi o David para me ajudar ontem, e ele só fez o que ele pensou era melhor. Você sabia? Você sabia que o David passou por todas as minhas... Isso foi antes que eu falei com ele e expliquei por que eu não concluí com esse método. Mas, Chloe, se eu pudesse confiar com você no primeiro lugar... Eu estou terminando com isso. Chloe, desculpa! Eu sei por que você está atingindo assim. E eu sei que você vai desculpar. Venha aqui. Veja isso. Esse é meu amigo Phil Becker. Ele serviu na mesma unidade. Dois tours. Becker foi morto. Becker foi morto. No final do nosso desculpamento. No IED. 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 Every damn day. O ponto é que eu tenho de desculpa... Eu tenho de desculpação do meu servidor. Eu sei o que você está passando. Então, eu acho que o que estou dizendo é... Eu estou aqui para fazer o que eu puder... Para te ajudar a conseguir o perdão do seu pai. Por favor, estou te abrigando. Dê a David uma chance, não é? Aqui. Por que não guarde esta foto por um pouco? Bem, pensei sobre o que eu disse. Aceitar a oferta do David ou recusar a oferta do David. Vamos ser gentis. Ele parece mais velho nesta foto. Eles parecem perto. Obrigado, David. Oh, Chloe. Mom. Eu estou muito orgulhosa de vocês dois. Mom, eu realmente preciso ir. Be cuidado lá, Chloe. Eu adoro você, amor. Tudo bem, tudo bem. O que é o diabo? Coisinhas do David. Cuida, não vai estar mais aí. E é do David. E aí? Ai, ai. Esses jovens. Direção de arte impecável, como sempre. Mais um jogo bonito aí para a coleção. De zerados. Esquece de deixar aquele likezão aí, galera. Caramba. Caramba. Estou com a mão toda suja já. Ai Chave de você O que o Rachel quer? Tem mais uma página aqui Max! Tô pensando em fazer uma tatuagem É, eu sei É permanente, né? Só que não é Não de verdade, porque nós não somos Permanentes Engraçado como a vida parece mais simples quando lembramos disso Tipo meu cabelo Eu queria saber como ele ficaria azul, então eu pintei Tá foda Um dia eu vou deixar todo azul, e se eu não gostar, e daí? Eventualmente ele vai cair mesmo, sacou? Sabe outra coisa que não é permanente? O David O filho da puta vasculhou meu quarto quando eu não tava E depois deu uma puta desculpa esfarrapada Ele tentou se aproximar de mim falando sobre o amigo que morreu Ok, ao menos ele fez um esforço Acabei por sair de lá e fui pra garagem Que o David tá transformando numa Cave cuzão Pelo menos peguei o que queria, a caixa de ferramentas do pai Ele teria gostado que eu usasse ela Pra consertar um carro, aposto Tô indo no ferro velho, ver se consigo fazer aquela caminhonete funcionar Sei que não é permanente, mas tô torcendo pra aquela fera Ter um gás Chloe, a marcadora não permanente Tem uma mensagem do David Acho que era da Rachel Ah, o que temos aqui? Chloe, aqui é o David Minha mãe te deu meu número Sim Percebi que você pegou as ferramentas do seu pai Está trabalhando em algum projeto? Mais ou menos Que tipo de projeto? Pô, não confia mais em mim, não? Só perguntei pra perguntar Fico feliz de ver você se interessando por alguma coisa Continue assim Olhar Tampa do distribuidor 1. Contatos Remover o acúmulo de carbono Lubrificar com graxa dielétrica Coletor de admissão Corpo de borboleta Válvula termiônica Tubo de admissão Filtro de ar Correia serpentina 1. Polia do eixo de manivela Bomba de refrigeração Compressor de AC Polia tensora Usar de 18 mm Pra ajustar a tensão Verificar Verificar Olhar Alicate Terminal da bateria Verificar Alicate Tá Verificar Verificar Aqui a tampinha Do Tá Correia serpentina Alicate Chave de fenda Chave de soquete Chave de soquete Correia serpentina Ela é ideal Ela é ideal Esses efeitos sonoros São os melhores Tá Temos o filtro De combustível Nunca imaginei que eu ia consertar Um motor De carro Eita Ela tirou pra fora Filtro de combustível Filtro de combustível Soprar Talvez Talvez... Fuuuuh. Fuuuuh. Rádio. Não, não, desliga, desliga, desliga. Tubo de admissão. Glóbulo. Grafite, mais um para a collection. O que eu vejo? Corvo ou leão? Para mim, está mais com cara de leão. Ah... Eu sei. É só para ter mais uma conquista mesmo, senão... Conquista alcançada cuspidela. Não precisava perder o foco assim. Ficou bonito. Tá. Chave de soquete. Para verificar esse aqui. Já vamos usar. Ah, tá. Eu já tinha verificado. Eu preciso de algo pequeno para tirar a chave da chave. Eu acho que tem que ser a chave de fenda. Essa coisinha pequenininha. Não. Isso deve ajudar a manter a chave... distribuído. Ah, ah. Sistema de alerta de FAB. Boletim de informação sobre a qualidade do ar. Guarda Florestal de Arcadia Bay. Domingo. Ah, é um domingo. Um incêndio no Parque Estadual de Culmination continua ativo. Fumaça moderada e pesada é esperada. Limite atividades ao ar livre. Recolocar, né? Vem de volta, de quando você vinha. E aí, já era? Os pilares estão desfazados. Os depósitos carbonos. Claro. Vamos ter que achar de outro carro. Vamos lá, garota. Você consegue. Já? Eles deixaram a surpresa do cabelo azul para esse episódio, porque no final do último episódio ela estava dentro do carro, mas não deu para perceber o cabelo azul. Que isso, doido? Podia ter uma parte, um segmento com... dirigindo, né? Aí, muito bem, ela conseguiu consertar o carro. Agora, uma semana para sair essa sujeira. Espelhinho sujo. Levemente sujo. Rainha da sucata. Teve uma novela com esse tipo. Nossa, sua cabelo. É tão... Badaço. Exatamente. Interessante escolha em colher, também. Eu pensei que você gostaria. Isso é um fogo. Ei, não sei se você viu, mas alguém mudou o carro. Não é um jeito. Devemos verificar isso? Uh-oh. Ei, Price. Você está mais tarde, Frank. O que é a ocasião? É o seu bar mitzvah. Frank aqui está se tornando um homem, não é? Você, grande cara? O que ele está fazendo aqui? O que você acha? Não tenho. Você é muito burro. Oi, que macho que você é. Não se engança. Não se engança. Por que é que as mulheres pensam que é bem me atrapalhar? Mas se eu coloco um dedo em eles, de repente, é uma coisa toda outra. O Frank disse que você estava perguntando sobre um cliente dele. Isso é verdade? Hum... Acho que pra um capanga a gente deve mentir, né? Não. Eu só pedi para alguma ajuda. Não é um problema. Não. Talvez eu faça uma. Vê? Você também, Nancy Drew, decidiu que seria uma boa ideia de chamar a sua droga e perguntar sobre o negócio dele. Eu não fui para uma academia fantástica. Mas isso não me afirou como inteligente. Talvez... Talvez foi esse homem... ...disposição... ...que te confusou. Mas ele tem um todo outro lado para ele... ...que eu não acho que você gostaria. Devemos deixar eles ver? Por que você se importa tanto? Uma amiga? Ou não é da sua conta? Por que você se importa tanto? Porque... ...f*** você. Eu estou perguntando perguntas aqui. Babaca. Nada disso importa. O que a gente importa é que você pariu de perguntas. Entendeu? Não. Diga-me onde ela está agora, Rachel. Espere um minuto. De outro lado. Nossa! Não tem jeito. Que diabos é sua prop... Rachel? Como na... Rachel Amber? Isso faz tão sentido. Isso é o rapido de James Amber. Daemon. O seu pai é verdadeiro pedaço de f***. A gente sabe ou quem se importa E agora ela vai me enviar sobre o que o seu pai está a fazer E sobre como ele está conectado com aquele p*** que todos estão perguntando Damon, calma-se A gente ainda está falando, tudo ainda está legal Não precisa ficar louco Ela é louca Agora vai virar jogo de luta Não Foi no braço Ai, uma facada pode ser perigosa, hein Sangrar muito Ai Tenso Não fazia a menor ideia do que ia acontecer aqui Mas provavelmente ia acabar desse jeito Independente das outras decisões Ia adiantar alguma coisa? Falar a verdade pra ele? Acho que não Eu não sei Eu não sei Eu sempre fui um bom Eu sempre tive um jeito Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro Eu não sei Como eu vou Bela 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 Os bombeiros chegando Caraca, passou o tempo hein Nunca brinquem com facas, gente Tô tentando entender Ou a culpa é minha É minha culpa Eu deveria ouvir você Você se mistura com esse psíquo Damon Merrick Eu sei exatamente Quem Damon Merrick é Start over E me diga tudo Você e Rachel tentaram contato com Sarah Eu não vou chastizar ou culpá-los, Chloe Mas eu preciso a toda a história Perguntar sobre a Sarah Ou dar um susto na gente Ele nos perguntou Por que nós estávamos tão interessados em Sarah E o que você disse? Nada Claro É isso Como se tornou violento? Ele queria saber Algum podreceu Ou a Rachel ficou puta Aconteceu os dois Foi culpa minha De novo não, né Talvez ele já soubesse Eu não sei Talvez ele já viu ela antes O que aconteceu depois? Damon tinha uma arma E nós todos podíamos ver Mas Ele disse algo Que meia Rachel Ele disse Ela Just Grabou A piece Of wood And Hit ele E E Ele Ele Estabbed Ela Eu 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 Estou pensando Que eu talvez Tei Faut algo Mas Quando ele Atacceu Eu Fri Eu Não é a sua culpa E o Frank Fechou-se, para que pudéssemos No truque Eu ouvi um grito Mas eu não sei o que aconteceu E então Nós estávamos aqui Eu aprecio você Diz-me a verdade Você é daemon Sim, Sarah O que se a Rachel ainda quer conhecer Sarah? Depois de tudo isso Eu espero Ela finalmente vê a razão Eu estava contada Se a Rachel já chegou A pouca minuto depois Ela talvez não tenha Obrigada, Chloe Você salvou meu mundo Vai ter algum tempo Antes de se acordar Eu prometo Eu vou deixar você saber o que ela faz Ok Obrigado Hey Steph Como é Drew? Muito bem Miss Amber Just told me Rachel's going to be ok I'm really glad Yeah Well Our room's just down the hall You should come by Ok Sure Definitely I don't think I can sit still any longer Might as well stretch my legs While I wait for Rachel to wake up Ok galera Acho que Dá pra encerrar por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Obrigado se você assistiu até o final Não esquece de deixar aquele likezão Eu sei que você não vai esquecer E a gente se vê na próxima partida Aqui no canal Marcos Folador Tô indo galera Fui If I want to stay sane I need to stay busy Obrigado 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 Obrigado.